E aí, galera, tudo bem com vocês? Aqui é Letícia, de Vício Vlog. É claro, estou com uma roupa de mulheres ricas sendo nada rica e nada composta porque hoje eu vim retestar produtos que, né, eu fiz aquela resenha sincerona aqui e não gostei. Mesmo tentando usar de novo e tudo mais, eu não gostei. Então hoje eu vim aqui o quê? Aplicar com vocês, tentar fazer funcionar, ver se eu olho pra esse produto de novo e a gente pensa, caramba, deu certo, né? Vai que estou com um monte de coisa separada aqui em cima da minha sacola que eu vou botar um vídeo aí pra vocês, porque eu tenho uma sacola, gente, só com os produtos que ou que eu testo que eu não gosto ou que, enfim, eu uso pouco e aí eu deixo ali porque aí eu sempre ofereço pras minhas amigas que vem aqui em casa e você mostra e fala assim, ah, de repente, né, menina? Vai que alguém gosta. Não é porque não ficou bom e nem pode não ficar bom nos outros. Às vezes só tem um estilo que não é tanto assim o meu. Então, se vocês estão curiosos pra saber tudo que tá aqui, tudo que a gente vai tentar testar de novo, vem de dia. E vambora, gente, olha, minha pele tá limpinha, eu lavei ela bonitinha, não fiz mais nada, então a gente vai começar a aplicar tudo aqui em cima, né? Eu cheguei a pensar em fazer uma preparação de pele como eu tenho feito sempre, que eu gosto pra tentar aplicar as bases, mas como tinham primers que eu já tinha testado e que gostei e usei pouco ou que, enfim, eu não gostei de fato, eu vim aqui tacar tudo na cara com vocês mesmo e ver qual é que é. Primeiro de tudo, a gente tem esse hidratante aqui, que é um hidratante pré-make da Lyrics. Ele não é de fato ruim, mas ao mesmo tempo também eu senti que ele não faz muito pela minha pessoa, sabe? Sem contar que ele tem um cheiro de neutrox, de creme de cabelo, que assim, é estranho, entendeu? Você pensar que você tá passando, sei lá, alguma coisa que poderia ser um condicionador, um creme para pentear na cara. Mas vou passar aqui, peguei uma quantidadezinha legal, do jeitinho que eu gosto, e vou passar no rosto todo e deixar absorver pra gente poder vir com as outras coisas. Nossa, mas ele tá ardendo. Onde tinha acontecido antes? Ele tá na validade, eu tenho certeza. Olha lá, ainda vai vencer. Vambora, né? Já tá aqui hidratado, ó, sequinho. Eu trouxe aqui, gente, esta canetinha, que é aquela de sobrancelha da Shiglamp. É uma serinha, na verdade, que ela é assim. Você passa na sobrancelha e ela tem essa escovinha aqui do outro lado. Eu senti que não durou nada, eu senti que essa escovinha mais arranca os pelos do que qualquer outra coisa. Mas é isso. Ela é sequinha e tal, e eu fiquei esperançosa. Mas ela não funcionou muito bem na minha sobrancelha, principalmente pelo fato de não grudar a minha sobrancelha. Mas, né, gente, às vezes a gente tenta de novo. Agora eu tô aqui sem uma maquiagem, às vezes a gente consegue fazer um pouco mais por ela. Mas, assim, eu senti que realmente o sabonete foi o que me salvou e me deixou com a sobrancelha no lugar. Mas, assim, olha, eu tô sentindo que ela tá grudando. O meu problema é que eu sinto que ela não dura. Eu lembro até quando eu testei que no momento que eu passei, eu falei, caraca, que legal, ela ficou bem grudadinha e tal. Só que aí logo os pelinhos foram descendo e não ficaram da maneira que eu gosto que fique. E essa escovinha dela também não ajuda muito a nossa vida, não. É aquele produto que você sente ele melado durante o dia, que ele não fica sequinho. Igual o sabonete que você passa e ele vai ficando sequinho, sabe? Eu não senti isso. Tá vendo? Tipo, agora tá super legal, mas o pelo não gruda de fato. Ele vai desgrudando e vai caindo. Deixa eu fazer o outro lado aqui rapidinho, gente. E aí a gente vai vendo se o outro lado vai continuar grudado ou vai desgrudar a tempo de terminar a outra, sabe? Porque da outra vez tava assim. Fiz esse lado aqui. Tá vendo que ele já não tá grudado? Tipo, tá pra cima ainda, mas ele não tá grudadinho como fica, né? Com sabonete. Que é parada pra mim, que se ele não grudar, mas eu souber que você é um produto que não é feito pra isso. Mas esse tipo de produto de serinha, né? De gelzinho, assim, é feito pra isso, irmão. Mas enfim, né? Vamos lá. Pra quem comprou o negócio da Anastácia de cento e poucos reais e não funcionou. Esse aqui que foi mais barato, pelo menos não funcionou. Mas eu não gasto riso de dinheiro, né? Enfim, vamos deixar aqui. Eu vou pegar esse rapazinho aqui, ó, pra eu limpar esse entorno, gente. Olha lá. Aí só de eu limpar o entorno, tipo, nem encostei na sobrancelha. Sobrancelha já foi com Deus. Tem que limpar, então como é que eu vou passar as coisas aqui? E aí, agora eu tenho um primer. Que foi um que eu testei e eu não desgostei, mas usei pouquíssimas vezes depois. E assim, meio que não fez tanta coisa assim por mim, mas também não achei ruim. Que é esse aqui, que é o primer facial oil free da Belly Brava. Eu tenho um vídeo, acho que só com essa marca aqui, pra quem quiser. Ele é oil free, leve, transparente, acetinado. Fala que minimiza poros e linhas de expressão. Além de aumentar a fixação da maquiagem. Eu lembro que eu não senti que ele fez muito isso por mim. Que ele não me deixou, assim, com isso tudo. E aí, eu vou passar ele aqui no rosto todo. Ele é desses que é bem siliconado. Que você sente a pele aveludada. Ele não traz aquele grudinho que eu gosto, sabe? Ele é aquele tipo de primer que é mais pra deixar a pele... Tanto com a sensação de aveludada, quanto com essa cara de aveludada de mate. E tipo assim, você passa ele assim, por exemplo. Você vê que a pele tá mais mate, que as linhas estão mais no lugar. Mas eu lembro que, tipo, com as bases, com o tempo, ele não segurava, assim, da maneira que eu gostaria. E ele é até aquele produto que, por exemplo, é legal você passar. Até quando você não quer usar maquiagem, aí quer deixar a pele assim, com esse aspecto de... Ai, como eu nasci assim, entendeu? É ótimo, mas ao mesmo tempo, eu não sinto grande fixação. Até pelo modo como ele é. Tipo, ele tem essa sensação meio escorregadia. Pra parecer que você tá passando a mão numa pele muito sedosa, sabe? Aí eu vou massagear ele bem aqui, ó. E aí a gente vai aguardar um pouco pra poder passar a base. Eu escolhi algumas aqui, que eu lembro claramente de não ter gostado. Essa daqui é uma que se chama Blessed. que é a base abençoada que eu testei aqui. Que é uma base fluida semi-mate, com cobertura tecnológica. Baixa, média e alta. Eu lembro que ela tinha todo esse negócio... Falava todo esse negócio, mas ela não fez nada por mim. Não ficou nem um pouco bonita na minha pele. Eu lembro que eu passei o dia puta. Ela é da MyKai, com a M Beauty, não sei exatamente. Só que ela tá estranha. Ela tá muito, muito líquida. Tipo, a embalagem em si dentro tá meio esquisita. Deixa eu ver a validade disso aqui. Só vence no ano 25. E aí ela é assim. Eu peguei. Essa base aqui da Vult, que é a base mate nano HD. E aí essa aqui já é uma base completamente diferente, né? Que é mate. Eu lembro também que eu não gostei dela. Não lembro exatamente porquê, mas eu lembro que não gostei. Ela é uma base que não é nem um pouco parecida com aquela. É uma base bem mais espessa. E eu trouxe uma confusão pra galera. Que é essa aqui. A famigerada base de We Pink de 200 reais. Que não ficou boa em absolutamente ninguém ou quase ninguém. Só ficou boa na Virgínia. Será que a gente vai na We Pink? Será que a gente vai na base abençoada? Ela é tão grossa que é difícil de você saculejar ela. Acho que a gente vai na We Pink, né, galera? E vamos engajar esse vídeo aí. E retestar essa base aqui. Pra quem quiser mais detalhe de tudo que ela promete. De tudo bem detalhadinho mesmo. Mais detalhe detalhado. Tem vídeo completo dela aqui. E nas redes sociais também tem vídeo completo. E a playlist também de resenhas e favoritos tá no box de informações. Então só vocês irem lá. E vambora, gente. Olha, esse primer é o tipo de primer que parece não secar nunca na sua pele, tá? Porque até agora ele tá com a mesma sensação. Então vamos ver se de repente esse primer com essa base é uma coisa que a gente olha e fala assim... Essas duas bombas juntas funcionam. Vambora, né? Espeça que só. Tô com medo do negócio explodir na minha cara. Porque eu vi uma galera, inclusive a própria Virginia, que esse aplicador explodiu na cara. Vou vim com esse pincel aqui. E aí a gente vai espalhar esse reboco máster na cara. Ah, vamos ver, né, gente? De repente vai que eu aplico agora de novo e eu falo... Hum, achei uma utilidade. O problema dela é que ao longo do dia ela vai ficando cagada e ela não promete. Quer dizer, não promete não. Ela promete muito e cumpre pouco. Esse foi o meu problema. Vamos espalhar logo que ela é uma base bem, bem mate. Então a gente tem que agir aqui. Negócio da rapidez. Ai, olha minha sobrancelina pro caralho já. Ai, que felicidade. Testar coisas e retestar coisas que eu não gostei. Eu juro que eu não tô de sacanagem, não. Eu tô tentando fazer o meu melhor. Eu quero que as coisas funcionem. Se funcionar, é melhor pra mim também, entendeu? Que eu já tenho produto aqui e aí eu consigo, de repente, usar novamente de novo, né? Em alguma ocasião. Ou, de repente, até... Ai, montei essa pele aqui. Gostei muito dela, sim. Continuar usando, quem sabe? Porque o meu grande problema com essa base, pelo menos, é a que eu comprei. Porque vocês falaram isso muito nos comentários do teste dessa base. Teve aquela mudança de fórmula entre umas levas e outras pela quantidade de crítica, de espessura e tudo mais. E eu senti muito isso mesmo. Porque, assim, a minha é grossa. Mas as que eu tava vendo antes, pra resenha da galera antes, era muito, muito mais grossa. Não que isso tenha melhorado a qualidade da base, tá? Mas, assim, ó. Por enquanto, né? Tá funcionando. O problema dessa base é ao longo do dia. Eu não vou ficar com esses produtos aqui o dia inteiro, gente. Mas, quem quiser ver o teste de durabilidade... Tá aí. Vambora. Eu peguei, gente, pra gente fazer contorno... Esse corretivo aqui, ó, da Lyrics. Só que esse é o tom mais escuro dele, 6. E é dessa cor. É quase da cor da base, já. E eu peguei esse daqui, que não é que eu não gosto dele pra contorno nem nada. Eu gosto dele pra contorno. Mas é um corretivo que eu não gosto. Que foi o primeiro corretivo, acredito eu, da linha da Bruna Tavares. Ou o segundo? Acho que foi o segundo, gente. Ele é um corretivo bom pra fazer contorno, mas pra fazer iluminação, não tanto. Então, eu acabei pegando ele porque eu não achei nenhum outro produto, de fato, assim, que eu tenha odeiado, assim, pra fazer contorno. Mas ele é um produto também, assim, bem grosso. Ele é um produto mais espesso. Então, é aquele produto que você tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. Ainda mais se tratando de aplicar em cima de uma base como essa daqui. Mas a gente vai trabalhar, gente. A gente tem fé. Vocês têm fé? Tem que ter fé, porra. Tô falando. A gente tem que fazer o que a gente pode com o que a gente tem. Vai que vocês têm algum desses produtos aqui que vocês gostam e desse jeito vocês falam assim, assim, funcionou. Vou tentar usar. Vocês estão vendo a força que eu tô aplicando pra esfumar isso aqui? Essa base me causa isso um pouco. A gente tem umas problemáticas aqui com essa base. Essa sobrancelha, então, deixa pra lá. Eu não vou me estressar com ela agora, não. Se eu me estressar com ela agora, fico só eu estressada aqui mesmo, olhando pra ele pensando. O que passa na cabeça dela? Sabe o meme, menina? É, sou eu. Eu fico assim, constantemente. Pegar meu pincel pequenininho aqui. E vamos de luta pra esfumar o nariz. Eu não devia ter passado esse corretivo assim, entendeu? Porque ele já é seco. E aí a base é seca. Sabe? Às vezes também faz umas burrice. Eu... Dá pra espalhar? Dá. A base sai? Não sai. Mas tá bem boa. Não fica, entendeu? E aí é que mora o perigo. Porque você vem aplicando as porra em cima aqui e vai sofrendo. Vai ficando assim, ó. A borocochosinha triste, chateada. Que a gente sofre, entendeu? Com essas coisas. Vamos lá. Eu peguei dois corretivos aqui. Eu não sei exatamente qual que eu vou usar. Porque eu não gostei muito de nenhum dos dois. Que um é esse camuflagem aqui, ó. Que é da Essence. E o outro é o da Lyrics. Que é igual o contorno. Que eu acabei não usando. Mas eu tenho quase certeza que esse aqui eu já tentei usar de novo. Então eu vou nesse daqui. Que eu acho que eu nunca fiz outro vídeo com ele. Além do que eu testei. Ele tem um aplicador esquisitinho. Mas que é ok. E aí a gente vai aplicar aqui. Vamos ver como é que ele vai aplicar em cima disso aqui, né? Eu lembro que, tipo, eu não achei ele de ruim numa primeira aplicação. Mas ele ao longo do dia entrou bastante nas linhas. E tinha muitas promessas a respeito disso. Como quase todos os produtos, né, galera? Ele também não tem a cobertura toda que promete. Porque ele tem essa promessa de camuflagem, né? O nome dele, inclusive, é Camouflage Plus. E ele não entrega. E também não é a prova d'água como ele fala. Ele tem até esse negócio aqui na tampa que fala. Waterproof Tattoo Covering. Que é a prova d'água e cobre tatuagem. Não cobre. Porque não cobre a olheira. Não vai cobre tatuagem, né, menina? É o tipo de produto que eu tenho que fazer. Por exemplo, eu que não tenho muita olheira, tá? Tenho que fazer umas duas camadinhas dele aqui. Pra ele ficar mais ou menos da forma que eu gosto. Então, bora. Vou passar aqui, ó. No resto do rosto. Que eu, hein? Não sou nenhuma safada. Tô aqui pra testar o produto. A gente vai aplicar nos lugares de sempre. Pelo menos a base não tá saindo do fundo. Mas uma vitória pro povo de Deus. Talvez a primeira desse vídeo. Mas tá tudo bem, gente. Mas o queijo tá com uma cara de ressecado na minha linha. E nem deu tempo de entrar. Caramba. É sempre uma loucura, né, gente? E vamos nós de um testado bem do recente. Que eu tive muitas problemáticas. Que eu não gostei. Que abriu base piriripororó. Que foi o tal do Lip Mousse. De Contém 1 grama. Esse produto aqui. Essa minha cor é a Baile. Eu realmente não gostei dele. Não gostei de como ficou na minha pele. Ele abriu muito a minha base. Não sei se vai ser o caso. Eu tô grudando. Eu tinha esquecido que essa base gruda em você. Ele realmente abriu minha base, esse produto. Não ficou nem um pouco bom. Você espalha, ele perde toda a cor. Foi realmente um problema atrás do outro. Mas apliquei aqui. Vamos na tentativa. De repente essa base muito mate, né? Ó. Fácil ele aplicar aqui, né? Até que eu consegui um pouco melhor dessa vez, hein? De cara apliquei muito mais também. Talvez seja porque essa base é um rebocasso grudado na cara muito mate. Mas olha só. Se eu aproximar pra vocês aqui, vocês conseguem ver minhas sardinhas aqui. Ou seja, quer dizer que o produto, ele abriu a base. Não que a base seja maravilhosa, sabe? Mas assim. Não é pra um blush, um lip mousse, um produto multifuncional que você pode usar de tudo quanto a jeito. Fazer isso. Mas enfim. Vamos pro Highlight ter. Vamos usar o iluminador. Que é esse aqui, ó. O The Highlighter da Essence. Eu não sei se eu já retestei ele aqui. Não me lembro de verdade. Mas eu lembro que ele era muito fundo, pouco brilho e pouca durabilidade. Gente, todos os produtos já foram testados aqui, como eu falei. E vocês encontram neste belíssimo canal. Eu lembro que, tipo, numa primeira passada, ele não fica ruim. Tem um brilho bonito. Só que aí a durabilidade dele foi com Deus. E aí ele, tipo, fica legal assim. Só que é aquela coisa que você chega no fim do dia. Não tenho certeza que você vai estar com esse brilho. Muito provavelmente não vai. Porque ele não tem essa durabilidade. E assim, não foi um produto super baratinho não, tá gente? Minha conta bancária lembra bem. E ele não esfuma tão bem assim também. Não passei o bonito aqui. Gente, tô sentindo que já agora meus poros estão bem marcados. Com o iluminador, marcou mais ainda, bem aqui. Vê se vocês conseguem ver. Não sei se dá pra vocês verem, mas é que eu vejo com uma clareza aqui no espelho. E aí eu peguei um outro blush, pra gente poder passar por cima desse lip gloss aqui. Não é que ele fosse ruim, também não era bom. Não te oferece muita coisa. Ele tem promessas de adaptar ao tom de pele. E nunca vi isso acontecer. Que é esse aqui, ó, de Dona Vult. Que é o tal do meu blush com tecnologia Real Color. E aí eu não vi nada disso. E assim, ele é um blush feio. Não é um blush feio. É ruim? Não. Não é bom? Não. Sabe aquele produto tanto faz como tanto fez, que parece que bota algum tipo de tecnologia no nome pra poder vender mais caro. Ou pra poder dizer que inovou no negócio. É a sensação que eu tenho com esse produto, entendeu? Porque assim, a cor que ele tá na paleta é a cor que ele aplicou em mim. E eu acredito que seja assim com todo mundo. E não que ele vai se adaptando ao tom de pele dos outros. Vamos agora silar esta querida pele. Com aquela quantidade excessiva de pó solto. Com pó aqui. Talvez não tenha dado certo. Temos dois aqui. Dois que eu lembro de não ter gostado. Um é esse aqui, ó. Da Fashion Mimmy. Não é nem que ele seja completamente ruim. Mas eu também senti que ele não segurou muito a minha pele. Que minha pele não ficou super maravilhosa com ele. Nem nada. E o outro que eu tenho é esse aqui. Que é o pó vegano, né? Facial. Enfim, ultra fino. Vegano. Finalizador. Um monte de coisa aí. Que foi R$11,99. Tá inclusive. Tá aqui atrás da embalagem até agora. Da Face Beautiful, né? Eu lembro que eu testei até o iluminador recentemente. Eu gostei muito. Mas esse aqui eu lembro de não ter gostado tanto. Mas eu vou com o da Fashion Mimmy. Vamos ver aqui qual é que é. Porque tem coisa da Fashion Mimmy que é muito boa. Inclusive, eu continuo usando e gosto bastante, tá? Tudo que eu falei que eu gostei. São coisas que eu gostei de fato. Que eu continuo usando. Que fica aqui na minha coleção. Ó gente, incrível que pareça. Consegui tirar fácil das minhas linhas, tá? O camouflage aqui. Apesar de a gente estar com essa base seca igual ao deserto do Saara aqui embaixo. Vamos pro outro lado. Que as minhas linhas são um pouco mais profundas. Às vezes é mais difícil. Tá saindo, gente. Eu acho impressionante. O quanto essa base, ela delata suas texturas. Ela delata todos os seus problemas. Ela cobra, ela cobra. Mas ela vai marcar tudo. Até o que você nem lembrava que tinha. Porque se tá marcando é o que tem. Sim. Não é surgir ruga aqui do nada. É uma questão que assim. Tem uma coisa que ela não costuma aparecer. Ai, tinha esquecido que esse pó tem um cheiro de pó de vó. Sabe aquele cheiro de pancake? Aquele pó compacto que tu cheira que tua vó ou aquela tia rica tem. E tem há 627 anos. E aí você acha assim. Tem esse tipo de cheiro. Mas tudo bem. Tentar passar aqui na minha linha. Ver se a gente tem algum tipo de solution. Tá marcando poro até no meio da minha sabacelha. É isso que eu tô falando. É aquela coisa que marca umas coisas que você não lembrava. Sabe porra? Você normalmente vê poros no meio da sobrancelha. É difícil, né gente? Assim, não é? O primeiro lugar que a gente vê um poro aberto. Você vê? Claro que vê. Dá pra ver. Se for muito dilatado. Mas no meu caso não é. E aí eu tô aqui, ó. Meu Deus. O que que está acontecendo, né? Enfim, gente. Eu vou deixar isso aqui fazer um pequeno efeito durante um pequeno tempo. E aí a gente vai voltar pra tirar tudo aqui de cima com um pozinho compacto. Que olha. Daqui, ó. Diria minha avó. Bom. Passou aí, né gente? Os 2, 3, 4 minutos. Vamos tirar esta cacimbada de pó. Como a base é muito seca. Ela absorveu mais do que eu imaginava, né gente? E aí, olha só. Eu tô aqui com o pó. Tô olhando pra ele aqui. O meu pó da Shiglame tá ali. Que eu gosto muito. Eu olho pra ele, olha o da Shiglame. Mas aí a gente vai com essa tremelicana e pega esse aqui mesmo. Que é isso aqui, gente. O pó compacto Luxury de Face Beautiful. Essa linha Luxury de Face Beautiful, né? Com só várias coisas que são legais. Mas esse pó aqui, ele é muito pesado. Um aspecto que não é muito bonito, assim. Entendeu? Eu vou maquiando de novo. Pelo menos ele não tem cheiro de pó de voa. E é por isso que eu sempre vou testar a maquiagem aqui com você, né gente? Até o talo. Por quê? Numa primeira, cara. Tipo, eu fazendo a pele aqui assim. Eu olho e falo assim. Ah, gente. Até que não tá tão ruim. Não tá maravilhosa. Não tá nenhuma pele com preferidos. Com favoritos, né? Mas não dá. Não tá pior do mundo. Só que se eu ficasse o dia inteiro com essa pele aqui, né? Cara, ela simplesmente caga tudo. Sabe? As coisas. Eu vou te falar. O lip mousse nem é o que tá mais cagado hoje aqui. É porque essa base. É aquela base que você sente que tá com o negócio assim na cara, sabe? E aí esse pó ajuda nisso. E aí o pó da Fashion Meme, ele não é um pó que dura muito, que segura muito. Ai, gente. Olha. Ainda bem que a base, pelo menos, é super mate, né? Mais mate do que a gente gostaria. Vambora. Vambora. Vamos aplicar o resto das coisas aqui. Eu não peguei, gente, um contorno em pó porque eu realmente nem achei ali. Eu não sei se o que tinha eu dei pra alguém. Eu vou reaplicar aqui o meu breastzinho. Eu vou aplicar só o da Volt, tá? Que eu tô com um pouco de medo. Vocês querem? Vocês querem, né? Vou aplicar isso aqui, com medo. Isso acabou com a minha maquiagem da outra vez. Ela ficou bem sagradinha, bem ruizinha. Até que dessa vez não ficou, menina. Olha, será que é porque tá tudo muito mate? Tipo assim, eu lembro que na pele selada, né? Nem foi o maior dos problemas. O maior problema foi na pele molhada. Passei um pouco demais agora, hein? Deixa eu passar um pouquinho de cima do pó. E assim, eu lembro também que, tipo, a transição pro corretivo, por exemplo, não era as melhores. Não é uma coisa que fica boa, que fica bonita, sabe? Vamos lá, vou pegar o blush da Vult agora. Vou passar aqui em cima, gente. Tá bom, não é como se eu não gostasse também de uma pele com uma chinelada, tá? Vou passar esse blush aqui. Esse blush nem é feio nem nada, sabe? O meu problema com ele foi realmente a promessa de uma tecnologia que nunca veio, nunca chegou. Mas eu lembro também que como eu apliquei sem ter nada, assim, cremoso embaixo, por exemplo, ele não teve esse mesmo desempenho, essa mesma pigmentação. Mané, vambora, ó. Iluminador de idonescence. E aí, vou com Deus aqui, pra gente poder ter uma iluminação. Deixa eu dar uma penteada nessa sobrancelha aqui, ó. Meu Deus. Além de cheia de produto, não fica no lugar, né? Porque, além de tudo, gente, esse produto, ele fica grudento, como eu falei pra vocês. E aí, o que acontece é que ele gruda os produtos mesmo. Por exemplo, ele cai um pouco de pó aqui em cima. E aí, ele fica com essas coisas engrunhentas aqui, ó. Essas covinhas também não ajudam muito. Ai, olha. Grandes merdas. Vamos fazer esse olho, eu vou passar um fixadorzinho aqui, que eu também não curti muito. Ele é a Bruma Iluminadora da Fashion Mimi. Eu não achei ela ruim de um todo, não, mas ela aplica uma quantidade de glitter excessiva. Então, assim, se você não gosta, e é bem perfubada também. Sabe de que tem cheiro? De perfume de cachorro que vai no pet shop. Perfume de cachorro que vai no pet shop, e aí volta com aquele cheirinho assim, ó. Aquele champuzinho de cachorro cheirosinho. É igualzinho o cheiro que minha cachorra voltava, gente, quando ia no pet shop. Vamos lá, vou deixar secar, e aí a gente vai pro olho. E eu tenho esse produto aqui, que eu queria, eu queria ter gostado dele. Eu me esforcei, gente. Vocês me pediram muito pra testar aí, eu me esforcei pra gostar. Porém, ele é aquele produto que promete secagem rápida, aplicação prática. E assim, até que a aplicação dele não é das mais difíceis, não é das piores. Só que ele não seca nunca e craqueia ela pra sempre. A gente tá falando dessa sombra líquida aqui, ó. Que é essa daqui da Nem Só de Blush. Ela tem uma cor linda, ela tem uma aplicação boa. Porém, ela não seca nunca, ela não fica bonita. E assim, quando você aplica, ela tá ótima. E aí, ao longo do dia, você vai ficando com Deus. Era pra ter secado e não secou, entendeu? Nunca veio a secagem rápida dela. Porque se ele não promete seca rápido, beleza, a gente entende. Até às vezes como um primerzinho de sombra, que você consegue usar e ir vivendo a vida ali. E aplicar a tua sombra aqui em cima e tal. Porque assim, olha, ele tem uma cor muito bonita, sabe? Eu gosto da cor dele, eu gosto de como ele fica nessa primeira passada. Não é uma coisa que te dá trabalho de aplicar, isso realmente não é. Só que ele também não seca rápido e aí você fica aqui, ó. Agora vai tá bom e você vai chegar no final do dia e vai tá craquelado, vai tá saindo. Eu lembro muito bem de como ficou. Gente, olha a quantidade de glitter. Tem uns pontos de glitter, assim, uns pedaços. Eu não vou mexer porque eu quero filmar isso espertinho pra vocês. E assim, eu vou te falar. Eu até achei na época que podia ser mais por conta da sombra de glitter. Mas, ó, vocês tão vendo aqui, ó, eu abro o olho, eu fecho. Ó, tá vendo como gruda? E ela fica assim o dia todo. Assim como essa sombra aqui. Ai, gente, coitada, eu trouxe um monte de coisa da Fashion Mimi. Mas eu amo várias outras coisas, tá? Eu juro, eu gosto de várias outras coisas. Esse aqui, ó, da Fashion Mimi, que ele me prometeu também mundos e fundos e nunca secou. Ele nunca ficou perfeito. Agora ele tá bem mais seco até. Mas assim, é aquela sombra que não é incrível como eu achei que fosse ser. Porque olha aqui, olha a quantidade que fica no meu dedo. E olha o que transfere pro meu olho, tá vendo? Não é compatível, entendeu? E, tipo, ela fica nesse grude no dedo, assim, sabe? Ó, eu peguei essa palhetinha aqui, ó, gente, que é da Natura, faces. E eu não acho ela ruim, não. Mas eu acho ela tão simples, tão básica, que eu cheguei a pegar ela aqui pra tentar. Mas eu não acho ela ruim, não. Tirando que, assim, esse cinza dela que você olha aqui na palheta tem um brilho enorme. Quando você faz swatch, o brilho não existe. É isso aqui, né, gente? Peguei máscara de cílio, que é essa daqui, ó, da Belly Brava. E eu não lembro, de fato, se eu gostei dela ou não. Mas ela tava ali na sacolinha. Talvez, muito mais provavelmente, porque eu não usei do que porque eu não gostei. Ela é uma fiber magic. Mas a gente vai passar agora e vai ver. Não me custa nada botar agora. Porque eu não lembro se ela me manchou, se ela foi saindo, se ela ficou cagada ao longo do dia. Ou se não. Ou se eu só botei ali porque eu usava pouco. Ela tá bonita, gente. Eu gostei dela aqui. Talvez seja realmente caso de eu estar usando quase nunca. E aí, eu botei lá pra outros usarem. Eu não lembro. Vocês vão ter que ver o vídeo de Belly Brava e me contar se eu gostei ou se eu não gostei dessa máscara. Porque eu não lembro mais. Porque, no momento, eu tô gostando. E, assim, nada que eu não pudesse mudar de opinião sobre nenhum dos produtos aqui, tá? Porque eu tô aqui pra isso mesmo. Se eu mudar de opinião, como eu falei, é melhor pra mim. Porque eu vou ter mais produto pra usar. Vou fazer o outro lado aqui. E aí, ó, eu vou passar o batuzinho. Terminei aqui, gente, o outro lado. Assim, vou falar pra vocês, tá melhor do que eu imaginava. Mas essa sombra brilhosa já me sujou 827 dedos que eu nem tenho. Mas a máscara de cílio, aparentemente, eu realmente só usava pouco e resolvi dar. E agora eu não vou dar mais. Porque eu gostei dela. E vamos de batom, né, gente? Eu escolhi esse daqui, que é um batom líquido mate. Que é da marca Bloom, que é do Lucas Lucas. E, assim, vou falar pra vocês. Não é que ele seja ruim, mas eu lembro de achar ele muito fininho, assim. Tipo, ele é duro e tal. É bonito, a cor dele é bem bonita. Mas ele é bem fino, assim, do que eu me lembro. E agora não tá mais. Talvez esse daqui tá helle. Mas eu lembrava dele muito fino. Agora não tá mais. E aí, a gente faz o que agora com isso? Agora a gente fica com o produto de novo. Não que eu precisasse de mais batons nudes, tá? Mas isso deve ser porque ele ficou mais antigo, sabe? E aí, o produto fica mais consistente mesmo. Ele é aquele produto que quando você faz isso aqui, ó. Ele não fica coisa. Você tem que, tipo, dar uma reaplicadinha e tal. Que ele não fica tão uniforme. Mas é isso, gente. Olha, esses foram todos os produtos. Eu vou desaproximar vocês rapidamente, por um breve momento. Pra gente conversar mais um pouquinho. Bom, gente. Desaproximei vocês, né? Estou aqui com esta pele toda. Tiveram coisas até que funcionaram melhor do que eu imaginava, tá? E tiveram coisas que, como sempre, eu não gostava e continuei sem gostar, né? Tem coisa que eu já sei que não tem uma durabilidade boa. Mesmo funcionando nesse momento. Como, por exemplo, esse iluminador. O pó da Fashion Mimi. Não é que ele seja de todo ruim. Apesar do cheiro de pó de vó. Não é que ele seja de todo ruim. Mas eu sinto que ele não segura a maquiagem ao longo do dia. Pode ser que uma base super mate como essa daqui funcione. Mas ainda assim, eu sei que essa é uma base que não fica bonita ao longo do dia na minha pele. Mas resolvi aplicar aqui. De repente, às vezes, com outros produtos ela fica boa. Eu vou ficar com essa maquiagem. Não vou voltar aqui pra me despedir. Mas vou botar aí um recado de Letícia do Futuro. Vindo diretamente do telefone. Do que eu tô achando nesse momento. Oi, meus queridos. Tudo bom? Aqui é o quê? Letícia do Futuro. E eu tô passando aqui pra dizer que a pele ficou macaca, né? Assim, podia tá pior? Podia tá pior. Não é a pior versão dela. Mas assim, vocês vão conseguir ver aí nos cursos que eu vou mostrar. As minhas linhas estão marcando muito. A textura da minha pele tá marcando muito. Poros, tudo assim. Tá realmente estranho. O blush tá manchado. Olha aqui. Dá pra ver aqui como ele tá manchado. Tá bem complicado. O batom, de boa. A máscara tá de boa. A sombra do olho tá bem saída, assim. Também tá com uma textura esquisita. Tá, tipo, grossa. Mas ao mesmo tempo não tá aqui. Não secou nunca. Ficou craquelada. Enfim, né? Muitos problemas que ocorreram aí nesse percurso. Mas... Vim mostrar pra vocês que realmente os produtos não funcionaram muito bem, né? Assim, as linhas na região dos olhos também tá bem marcada, assim. Tá uma coisa fora do que marca normalmente. E não só isso. Tipo, a pele tá com muito mais textura do que tem normalmente. Então, o suco de realidade que vocês pedem pra mim. E voltando agora para o passado. Esta é a maquiagem como ela tá agora nesse momento. Eu, de fato, não gosto de muitas dessas coisas. Essa máscara realmente, pelo que eu me lembro, ela é boa mesmo. Fica bonita. O blush da Vult funcionou bem porque tava em cima de alguma coisa um pouco mais cremosa. Mas esse lip mousse, ele não é tão multifuncional quanto eu gostaria que fosse. Falar pra vocês que eu achei que esse primer aqui da Belly Brava funcionou melhor do que eu imaginava. Apesar dele ter essa vibe escorregadia. Não deixou a base escorregadia, mas também porque ela é um reboco de parede. Enfim, ela é bem legal pra você passar na pele, assim, pra dar aquela coisa de pele mate ali no lugar. Pipipi. Até quando você não vai passar maquiagem. Mas não espere muito que com maquiagem ele vai segurar as linhas daquela maneira, né? Eu já sinto poros acentuados em vários pontos. Eu fiz um close aí pra vocês verem. Como esse lado especificamente do meu rosto eu vou com vários pontos de glitter por causa da bruma. E ela não é uma bruma ruim, mas ela tem essa problemática do borrifador e da quantidade excessiva de glitter. Eu acho que seja uma coisa que você não consiga dar uma resolvida. Tipo, eu faço isso daqui, ó. Tá vendo? Assim, ó. Resolve. Mas é uma coisa que as pessoas podem não gostar. Porque mesmo, né, sem esses pontos de glitter, ela dá um glitter ali na cara. Mas de qualquer forma, gente, vim aqui tentar dar uma chance e teve coisa que realmente... Como a máscara disso, ele principalmente que me impressionou. Esse corretivo até funcionou um pouquinho melhor, mas assim, né, não tem a cobertura que promete. Eu tenho vários outros que tem, que eu amo, que ficam muito melhores. Esse batom também, ele ficou mais antigo, ficou mais bonito. Então é isso. Já senta o dedo aí no like. Se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui se vocês não forem inscritos. E clica no sininho. Segue lá nas redes sociais, que, né, é aquela coisa muito importante, que ajuda muito. Lá tem vários outros conteúdos. E agora eu vou ficando por aqui. Mas eu volto, eu volto no próximo vídeo, como sempre, tá? Então tá bom. Beijo.